Olá, amados! Mais um dia que nós estamos aqui juntos no meu diário espiritual de quarentena. Não está sendo fácil, eu sei que não está. Eu não sei a sua situação, eu conheço a minha, mas eu sei que todos nós estamos passando por problemas juntos, cada um na sua realidade. Eu estou aqui no interior de São Paulo, aqui também tem muitos casos, já vi pessoas morrerem pelo coronavírus. E eu sei que onde você está, você também está assustado e está enfrentando essa situação na tua cidade, no teu estado, no lugar onde você está morando. E todos nós estamos no mesmo barco, porque o vírus está aí e ninguém é imune a ele. Mas nós confiamos que Deus está cuidando de nós. É por isso que eu estou aqui, sabe, trazendo mensagens de esperança nesse diário espiritual da quarentena. Porque nós estamos passando por essa realidade agora, mas nós não podemos desanimar. Não podemos entregar os pontos. Não podemos achar que agora é o fim e que está tudo acabado. Não. Nós temos que ter fé e esperança. E hoje eu separei para nós uma passagem muito bonita, que ela está no Salmo 27, versículo 1. Olha, a gente precisa acreditar em tudo isso que a gente está aqui lendo juntos. Se você puder ler na tua Bíblia esse Salmo, leia todo ele. Ou lê esse trechinho que a gente vai ler agora juntos. Mas que eles tragam, que essas mensagens tragam esperança para nós. Esperança de que dias melhores virão. E de que a gente está chegando no final. A gente só precisa ter perseverança, ter coragem, ter fé. Saber que Deus está cuidando. Ele está no comando de tudo isso. Quando a gente coloca nas mãos dele, a gente espera nele. Então esperemos, irmãos, em Deus. É nele só o nosso refúgio. E olha que lindo que é a passagem do Salmo que a gente vai ler agora. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Isso está no Salmo 27, versículo 1. Então que nós possamos estar unidos ao Senhor. Estar sempre acreditando que Ele é a nossa luz. Ele é a nossa salvação. Porque quem está com Deus não teme outros males. A gente sabe que Deus é a nossa salvação. Então de quem eu terei medo? De um vírus? Não. Porque Deus está conosco. Ele está cuidando de nós. O Senhor é o meu forte e é o meu refúgio. De quem eu terei medo? Eu vou ter medo do que se eu estou com Deus? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero dizer para você uma coisa. O medo não ajuda nessas horas. Eu sei que ter um pouco de medo é bom. É importante. Porque esse pouco de medo, ele preserva a nossa vida. Ele nos salva dos perigos. Ele nos afasta de situações perigosas. Então, o medo, ele é bom. Ele não é ruim. Mas o excesso de medo é ruim. Não tenha medo. Coloque a sua esperança no Senhor. Segura na mão dEle. Encontre-se com Ele aí dentro de você. Acalma o teu coração em Deus. Ele está cuidando de tudo. E se a gente tiver fé e esperança, nós vamos atravessar por tudo isso. Segurando nas mãos do nosso Pai. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, o Senhor é o meu refúgio. E a minha proteção. Eu não preciso ter medo. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu quero ser aquele filho que deita nos braços do Pai. Que se aconchega no colo do Pai. E que espera nele. Que tem confiança nele. Que sabe que quando está com Ele, Ele está seguro. E que nenhum mal pode lhe atingir. Obrigado, Senhor. Porque você está conosco. Porque nós acreditamos em você. E acreditamos que a sua presença nos fortalece. A sua luz nos ilumina. O seu Espírito Santo nos reveste. Obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco. E cuide de cada um de nós. Que a que nós atravessemos por tudo isso. E que a nossa fé seja fortalecida pela Tua graça. Obrigado, Senhor. Vamos rezar juntos, Pai nosso? Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, coragem, tá? Dia após dia. Nós vamos superar. Nós vamos vencer. Porque o Senhor está conosco. E eu vou continuar aqui. Trazendo mensagens de fé e de esperança. No nosso diário espiritual da quarentena. Eu espero por você amanhã. E o quando chegar o último dia desse diário. Se Deus quiser, Ele chegará. Eu quero com muita alegria falar no final do vídeo. Eu não espero por você amanhã. Porque nós vencemos. Mas enquanto isso. Eu espero por você aqui. Amanhã. Para o nosso diário espiritual da quarentena. Até lá. Tchau. 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 Tchau.